Opa! Rapaziada, bora ver o que acontece quando a gente joga no bronze Quando uma Vayne tem um elo mais alto, joga no bronze Pô, eu tô nessa conta aqui, ela tá bronze, beleza A gente vai jogar de Vayne, obviamente, né Já deixa até deixar aqui a minha intenção de pick Beleza, minha conta no Vayne tá no mestre, tá E aí eu fiquei curioso, mano, como é que será que é o elo bronze, mano? Como é que será que deve ser o bronze? Como é que será que acontece que eu jogar no bronze, velho? Pensei que ele aqui tá, porque pegaram o Yasuo dele O cara tava com o Yasuo selecionado Então cara, vamos descobrir isso agora, beleza Eu vou pegar Vayne, que é o campeão que eu tenho mais pontos de maestria O campeão que eu mais jogo, assim, que eu jogo desde a Season 3 aí com ele, tá E vamos ver se a gente consegue fazer uma baguncinha aqui no bronze, tá Quero falar pra vocês que muita gente vai pensar Pô, ele tá fazendo isso aí porque ele quer aparecer, ele quer se mostrar Mano, na real não, é só pra brincar mesmo É só pra gente ver como é que é o bronze Só pela criação de conteúdo De repente se eu conseguir passar uma dica ou outra pra vocês Vou tentar também passar uma dica ou outra pra vocês De como jogar de Vayne, beleza Mas no geral, é mais pela diversão mesmo que a gente tá aqui Tranquilo? Bora ver como é que é o bronze E ver se a gente consegue carregar, será? Vambora Bora lá rapaz e caímos aqui em Summoner's Drift Vamos pegar nossos itens iniciais Estamos contra... Eita, já passei a grade? Que isso? Caraca, essa Vayne é poderosa, hein Passa até a grade de... De... Na grade? Sei lá É isso Ó, estamos contra uma Ashe e uma Morgana Pô, é uma lenha meio chata Não vou mentir não Até essa lenha aqui é meio chata, viu Assim, tem bastante CC CC pra caramba Você toma dois... Dois minutos de... 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 De DC, né Você praticamente toma um... Um DC quando você toma o Q da Morgana Mas vambora Vamos ver o que que sai aqui Será que a gente consegue carregar? Tem Yasuo A gente já sabe que se você assiste um pouquinho no meu canal Se você assistiu... Cara, três vídeos Você já sabe que lugar de main Yasuo É onde? É na base Beleza? Então bora ver Já chega no like Já deixa o like Pra dar aquela fortalecida Demorou, meus queridos Vamos ver se a gente consegue aprontar Aqui alguma De vane Beleza As comps estão ok aqui Nada demais Tem uma luck suporte De exaust Eles tem ignite Então eles tem vantagem do ignite Será que eles vão utilizar essa vantagem? É o que a gente vai descobrir, rapaziada Bom, já aproveitando que o game ainda não começou Eu tô fazendo a minha Black Friday Tá dia 19 do 11 Agora nessa sexta-feira Vai ter a minha Black Friday A Black Friday do Caps Pra você vir treinar comigo Ah, como é que funciona? É o seguinte Eu vou dar o maior desconto Que eu já dei na minha vida Pra você finalmente vir treinar comigo E finalmente ter resultados E subir de elo Beleza? Pra você vir ser um aluno meu Tá? Pra participar da Black Friday do Caps Tem que estar no grupo do WhatsApp Que tá na descrição Tá? O primeiro link da descrição Você clica Vai redirecionar pra um grupo Tá? E nesse grupo Só quem tiver nesse grupo Vai ter acesso a esse desconto Beleza? É isso Te espero lá E bora ver o que acontece aqui A Luck já tá com medo aqui da Morgana Opa Vamos ver Vamos ver A Luck já tomou Boa, boa É isso, meu querido Se ela der o Zzinho dela Eu já tô feliz Eita Ó Maraca Cara bom Quero pegar level 2 na frente, véi Vamos pegar level 2 nesse mínimo aqui, ó A gente vai fazer o que? Vai pra cima igual um louco Vem, 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 vem É, tá bom Barreira Flash Flash Nice Empurra o Wave Empurra o Wave só Ah, se ela acerta ali Ela mata, cara Se ela acerta ali Ela mata Ela errou o que na Na Morgana Uh, empurra o Wave Empurra Ele não sabe que tem que empurrar o Wave Empurra o Wave, cara Empurra o Wave Não, é pra empurrar o Wave, mano Não, bate nos dão Cara, o Wave ficou muito ruim, velho Ele não sabe que tem que empurrar o Wave, coitado Eu tô pingando, ele não entende Olha o Wave, que isso, cara Calma, mano Era só pra empurrar o Wave, velho Eita, ela tomou ainda Meu Deus Que coisa maravilhosa que é esse elo, velho Jogar no Bruce é muito da hora, velho É muito divertido, mano Vamos guardar aqui Quem é o Django deles? É um Nunu Ô, o Nunu tem um gank forte Ele vem correndo com a bola É só bolada na cara Você gosta de tomar bolada na cara? Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Beleza, ela quis me dar kill Ai Pô, esse flash atrás me ferrou Não, vai na Ashe Vai na Ashe, cara Ashe é mais fácil Tudo bem Vai no Nunu agora Meu Deus Agora vai na Ashe Meu Deus Vai no Nunu Vai na Ashe Eita Ó lá Toma Toma Eita, tomou Eita Asqueira Beleza, foi quase Foi quase Tomamos o flash do Nunu Esse aqui dava pra pegar kill e sair vivo Não deu, infelizmente O Nunu flechou atrás de nós Tranquilo, estamos com 2-2 Você vê que o negócio aqui é frenético O negócio no bronze é trocação Atrás de trocação É kill atrás de kill É dali atrás de dali Eita, vai matar Ó, o lugar de meiaço na base Ó, o Yasso já ganhou o vale base Já começou a estacar passiva o Yasso Já começou, faz tempo que tá 0-2, cara Eu achando que era a primeira morte dele Inocente eu, velho Inocente Meiaço já começa bem antes, cara É, meu Deus do céu Eu perdi a primeira catapa da minha vida Quem assiste minha live sabe que eu nunca perdi catapa Essa é a primeira catapa que eu perdi na minha vida inteira, cara Nunca errei uma catapa, velho Beleza, vamos farmar aqui de boa Show Dá o tapinha Não precisa dar, tá É É pedir demais pra ela me ajudar a farmar, né É, talvez eu esteja exigindo demais dela Ó, o outro cara falando em inglês, ó Cool Cool Muito cool Beleza, vamos deixar ele assim A gente tá até na minha frente, ó Ela tá level 4 Que ela vai voltar Voltou com uma java Quero ir, quero ir Cadê a Morgana? A Morgana foi da roaming? O que a Morgana tá fazendo? Será que a Morgana caiu? O que é a Morgana, velho? Ô, eu tô curioso aqui, velho Ó a trocação monstra lá do top Loucura, loucura, loucura Não é a Morgana, cara? Volta, Morgana Ah, não Eu ia falar que a Morgana caiu, velho Ah, não Se a Morgana caiu Eu vou ficar triste, velho Opa, tomou Ah Ah, ela pegou a kill, cara Hum Ela pegou a kill Dá pra matar? Não vai dar pra matar Que triste Que triste Bom, a Morgana não caiu Ela só tava na base Ela devia estar refletindo Opa Caraca, que bind foi esse? O cara é bom O cara é bom Tomou o E Será que a gente consegue daivar? Eu acho que dá pra daivar, velho Só que eu tô com medo de daivar E a Lux não me seguir, entendeu? Então É, não vou daivar, não Deixa quieto Vamos deixar assim Vamos pegar uma barricada Ai Beleza Vamos pra casa, vamos pra casa Já estamos dando um over aqui Um over bem over Guarda aqui Beleza Ela mata, ela mata Dá uma tapinha Hum Só precisava dar um hit Que você matava, cara Tudo bem Não tem problema não Toma cuidado aí, meu querido Eu vou pra casa, hein Fica bem Não se mata, não E ela se matou Que maravilha Nem adianta Nem adianta pedir pra não se matar, velho É mais forte que ela É tipo meiaço, assim É meiaço, velho Que eu tô falando Já virou meiaço? Meiaço é assim, velho O cara fala, porra Meiaço, fica vivo, mano É só ficar vivo que a gente ganha Ele vai lá e faz o que? Se mata, velho Se mata É que, mano A base chama ele, tá ligado? A base, ela atrai É, é, é Existe uma forte atração Entre a base e o Yas Eles dois se combinam demais Sorry Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tudo nosso Tudo nosso Opa Faltou um S ali Olha lá A Ash podia ter só saído Mas ela ficou Eita, boa Eita, flechou pra morrer Flechou pra morrer Tardinha Que isso, cara Esqueci que Ash é ridículo É, realmente É ridículo Olha o porquinho Que bonitinho Vamos fazer o seguinte agora, rapaziada Vou dar uma técnica avançada A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer um slow push Slow push E aí quando eles aparecerem É, puta Mas eu não sei se vai dar pra pegar level 6 Nossa, eu tô bem atrás de XP, mano Me ferrei um pouquinho de XP A Wave ficou muito ruim Aquela hora que a gente pegou o primeiro First Blood Na Morgana A Lux não puxou a Wave, né Aí eu acabei perdendo muita XP E a Ash pegou tudo E eu ainda me matei pro Nunu depois Então eu fiquei bem atrás de XP Ó Mas que enfim Qual que é o intuito aqui A gente cria um slow push E aí pegar level 6 E aí quando a Ash aparecer na lane Se a Wave ficar avançada ainda A gente mata ela Vai dar pra pegar agora Mais um Minion A gente pega level 6 Ó A intenção é agora, ó Tipo, a Ash apareceu Se ela vier perto dos Minions pra farmar Se ela ficar avançada A gente troca Bom Não deu Não deu pra deixar a Wave muito avançada Vamos ver Eu quero ir pra trocação Olha aí O cara flechou pra morte ali Ela tá sem ult Ela tá sem ult Ela tá sem ult Ela tá sem ult Ih, caramba Ih, flechou também Morgana flechou pra morrer A Morgana flechou ali pra Pra se matar Ela Ela Flechou ali e falou Pronto, me mata, Vane Me mata Eu falei o que? Beleza, irmão Beleza Tá tranquilo Se você quer Eu vou aceitar essa oferenda Se você está pedindo Quem sou eu pra contestar Ó, o Nunu veio morrer também É uma maravilha Olha lá Flechou morto Eita, que coisa bonita Que beleza, rapaziada Que coisa bonita Vamos pegar uma barricada aqui Beleza Aí agora a gente vem Fecha o mata-crack Beleza Porque crack é bom, né, mano Eu gosto do crack, velho Eu gosto de usar crack Eu gosto, mano Eu prefiro usar crack do que o outro Entendeu? Eu prefiro mais esse Fica mais legal Tá Vamos fazer a botinha também Pra dar aquela mobilidade Ó o Yasuo O Yasuo, caramba O Yasuo parou De destacar a passiva secreta E começou o dá-lido dele ali, velho Começou o dá-lido dele E o Nunu tá sem item Será que... Não, o Nunu tá sem item Porque ele não foi base Ele usou o smite Aí o smite já foi Aí por isso que ele tá sem item Mas Eu acho que ele Vai comprar agora Chegando na lane agora Eles vão morrer Vocês morreram, meus filhos Eu preciso só da minha... Ah, eu pensei que estavam descendo Calma aí que não estavam descendo, não Opa, o Nunu tá ali Vai dar bom pro nosso time Quer ver? Cara, devia ter vindo de cleanse Esse jogo assim Ó a Morgana A Morgana subiu Deixou essa Ashe abandonada Tadinha Deixou a Ashe abandonada aqui Aí a gente faz o que? A gente mata a Ashe, né, velho Assim Meu time tá lá no top Ih, o cara perdeu o drag Perder esse drag é irrelevante, tá? Tipo, não muda absolutamente nada no game Nem... Nenhum game isso aí vai ser muito relevante Tá ligado? Vale mais a pena, por exemplo A gente pegou 3 kills por esse drag Vale muito mais a pena essas 3 kills Que a gente pegou do que o drag Tá ligado? A gente vai fazer uma parada aqui A Morgana morreu depois, né? Se a Ashe aparecer aqui, ela morre Vamos ver Se ela aparecer aqui, ela morre Eu tenho ult ainda? Morreu Tadinho Nem precisava desse flash cipar Morgana, você vai morrer junto, velho Ai, eu queria sair do negócio Não deu tempo Assim, eu não fiz nada demais Eu joguei até mal ali Eu joguei bem mal Mas eles pediram ali A gente dá, né? Eu não quero levar essa wave, não Eu não quero levar essa torre, não Não quero levar Vamos matar um pouquinho mais os caras Assim Tá um pouquinho divertido Vamos matar um pouquinho mais os caras Pode ser que não esteja Repórter Ashe, que é isso? Não, não, não puja, não Não puja, não Boa, Lux Boa, é isso, meu querido Vou vender isso aqui Vamos pegar isso aqui Ó a Kali tentando tiltar o time inimigo, velho A Kali tá tentando tiltar o time inimigo Já mandou um Repórter Ashe ali, velho Ai, caraca, velho Vamos ver como é que tá a situação aqui, velho A Irelia tá tomando um pau pro Yasuo Quem diria Ó o Vole também tá perdendo aqui pro Nunu E a Kali tá A Kali tá machucando a Camille lá no top, hein, mano Vamos lá Vamos quantas kills será que a gente consegue pegar, velho Vamos lá Quantas kills será que a gente consegue pegar? Cara, eu devia ter vindo de cleanse, mano Como que eu devia ter vindo de cleanse, velho Isso foi um vacilo, velho Porque aí dá pra ir pra cima seco Pra cima dos caras, tá ligado? Beleza Põe aqui Opa, vamos quebrar isso aqui também Aê, dale do dele do dole Eu acho que se vir é o Nunu, mano Independente de como for, dá pra matar os três, velho Será que no Nunu vem bot? Eu acho que a gente pode Premar atenção pra ele vem bot O Lux vai guardar? Guarda pra nós lá, Munition Valeu, meu querido Ai, aí, tomei Caraca, que Morgana boa Ih, deu bom Tadinhos Tadinhos Pelo menos eles teitaram, tadinhos Bom, vamos levar esse bot aqui Que acho que a gente já fez eles sofrerem demais, velho Gente, eu e a Lux já fizemos um bom trabalho aqui na bot lane Vamos levar essa torre A gente fecha Puta, vai faltar ainda, né, cara? Não vai não Vai não, vai não Perfeito, perfeito Show de bola É first break, né? Primeira torre Tá de boa Vamos Fechar nosso item Cara, a gente tá com dois itens aos três minutos Será que a gente tá forte ou nem? Eu vou pouco forte, né? Eu vou pouco forte Vamos Cara, a gente pode ir mid, pode ir top Não tem diferença, não Vamos lá Será que a Kali vai ficar mid? Ela tá ocupada escrevendo no chat Ela tá ocupada, tá parada lá escrevendo no chat Eu vou, mano, eu quero pegar kill Eu quero ir atrás de kill, velho Eu quero ir atrás de kill Vamos atrás de kill Eita Não O cara farmou toda a minha wave, velho Beleza No luta bot também Vamos se a gente dive a camira Vamos pegar Vamos divear essa camira aqui, velho A Kali tá fazendo uma bagunça ali também, mano Bora, dive Dive, 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 dive Os cara tem medo de tankar a torre, né, velho Como se a torre fosse dar tipo 10 mil de dano, velho Que medo é esse de tankar a torre, rapaziada Vamos roubar jungle aqui, inimiga A gente vai fazer o furduncio aqui, velho A gente vai fazer o furduncio Quem aparecer a gente mata Sai fora que você não vai pegar meus... Ô, 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 ô rapaz Ô, irmão Se liga, né Vai querer roubar meus campos Tá maluco Ó o Yasu matando, cara Que isso Eita, que isso O Yasu tá fazendo a bagunça Que isso, cara Que isso, Yasu Para de matar meu time, mano Vamos ver Vem pro pau Eita, calma aí Tem muita gente aqui Quase Matei um Vamos pular ali do outro Ah, eu não vou dar chase nisso aí, não Não vou dar chase nisso aí, não Ó lá Dei aqui pro vô, ele tá safe Ó, e? Caraca, velho Pô, tô tomando todos os binds Dessa Morgana, velho Ó lá Ó, ó Auto-ataque parado Vem no Mechanics Ó Que mecânica avançada Vem pro pau Vem pro Dali Vem pro Dali Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá com medo, cara Eita Eita Tá com medo, cara Ó meu HP Eita, tem um Nunu aqui Fudeu Que isso Tá sem a bola Por que ele tá sem a bola Eita, eita, eita 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 Tadinho Morreu também Eita Olha só, olha só Olha só Lugar de meiaça é onde? Na base, mole Na base Vamos ver Eu quero explitar Vamos ver se a gente explita Faz uma bagunça 16, 2 16 minutos 16 kills, velho Será que a gente consegue Pegar, tipo Mais kills Do que minutos, velho De jogo Vamos ver Vamos fazer a build padrão ainda Pra Pra dar aquele try hard Eu preciso fazer QSS, velho Se eu fizer QSS Acho que eu vou fazer QSS Eu não vou fazer Eu vou fazer isso aqui Mas eu não vou terminar agora Vamos vender isso aqui Isso aqui Beleza Tá, fazer QSS Pra 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 se a gente tomar algum CC A gente dá aquela QSS E aí fazer a play braba Já estamos de head Vamos ver se Vamos ver se a gente consegue Pegar esse head aqui Do nosso querido amigo Vamos ver se ele é gente boa O suficiente pra deixar A gente Ah, ele deixou, eu acho Bom, se ele não veio pegar Porque deixou, né Se não pegou Porque deixou É isso A Erelha tá destacando O máximo de gold possível Que ela consegue Rapaziada, tá mídia Eu vou explitar Vamos ver se a gente chama A atenção de uma galerinha aqui Eita, meu time tá se matando Deixa eu ver Eita Ai, eu usei Meu Deus NA, NA Usei a QSS, velho Nossa, foi apertar F1 Eu apertei Eu apertei 1 Foi apertar F1 Eu apertei 1 Meu amigo Vamos sem QSS aqui, então Só tem eu avançado Galera vai nascer Daqui a pouco Provavelmente eles vão vir Tudo pra cima de mim Dá pra divar essa Ashe Mas eu quero Eu não quero gastar Minha ult agora Eita, vai pro 2 Ah, cadê a QSS agora, né Cadê a QSS? Não precisa da QSS Meu Deus Vou morrer Ih, deu bom Ah, que aço bom Ah, mano Ele deu parede no meu E, velho Que triste Que triste, mano Beleza Tá bom 3 por 1 Tá safe 19 e 18 minutos Tamo Tamo cumprindo a meta Tamo cumprindo a meta Deu um K de Gold Pra que a gente deu um K de Gold mesmo? Foi pro Yasuo A gente feedou o Yasuo, velho Pode isso Que item que a gente faz agora? Vamos fazer Sei lá Não vou buildar mais nenhum item também, mano Tá bom assim Minha build já tá suficiente Não precisa de mais item, não Vamos só com esses itens aí Já era Bora pro Dali Bom, agora a gente vai trocar A gente foi pro top Agora a gente vai pro bot, né Vamos inverter um pouquinho Do bot a gente vai pro Do top a gente vai pro bot Galera tá pingando Baron Quero fazer Baron lá, pelo jeito E a gente não vai gastar QSS à toa agora também, né Vai ter QSS, pô Sem QSS, pô O que eu vou fazer? Vamos ver se a galera vai Vem aqui me contestar O chato é o Yasuo, cara Não vou mentir não Que Yasuo é muito chato Por causa da parede dele, velho A parede do Yasuo É realmente uma coisa chata Tá ligado? Você tem que ficar Angulando Ó, tem o Nunu aqui O Nunu Yasuo tá top Será que tem mais alguém aqui depois? Vamos avançar Vamos avançar Tem o Nunu chegando O Morgana tá vindo aqui Porque o Nunu tá chegando Ou não, né Ou o Nunu desistiu Será que o Nunu desistiu? Ih, será que eles vêm agora? Será que vêm? Será que não vêm? Cadê o Nunu? O Nunu tá lá O Nunu tá aqui O Nunu também não veio por trás Por que o Nunu não veio por trás? O cara tá com medo, velho Eita, eita, eita Eita, eita Eita, eita Eita, eita Cadê? Cadê o Peita? Cadê meu Peita, velho? Ô, cara Porra Que isso, velho Cadê o Camille? Camille, vem cá, mano Deixa eu pegar meu Peita, velho Que isso, mano 23 kills Tão em 21 minutos Cadê a Camille? Vem, Camille Ela deu B Eu acho que ela deu B Ah, não vai dar pra dar pinta, mano Não vai dar pra dar pra dar pinta Mas, cara Você vê Opa Ainda tem um QSS Tinha um QSS Eita, não, não, não Ah, cara Ela me prendeu na ult da morgada Calma, mano Ah, velho Ah, cara Não acredito, velho Não vamos fazer item Ali dá no FF, velho Pelo menos a gente bateu a meta Mais Q do que tempo de jogo, velho Isso aí é real Vamos honrar aqui a nossa querida Lux Gente boa, gente boa Gente boníssima Opa, passamos até de nível aqui Show de bola Opa, ganhamos também uma caixa Fomos promovidos pra Bronze 1 também, velho Ganhamos uma caixa Fomos promovidos pra Bronze 1 E demos dano Demos bastante dano É isso aí, rapaziada Não esqueça de deixar o like Tamo junto Valeu pela moral Opa, ganhamos também uma caixa